fala meus amigos do agro aqui é raime pereira mostrando o trator aonde for hoje eu estou aqui na cidade de humas na personitratores na rua melo souza 320 vila heitor em humas goiás e aí estamos aqui para mostrar para vocês tratores à venda já vão começar aqui olha massa e ferguson 275 advance 275 advance tratorzinho de duas alavanca muito conservado pessoal tratorzinho muito conservado tratorzinho aqui na traseira está tudo ajustadinho tem boca de lobo né para conectar carreta implementos os braços hidráulicos tomada de força saída tomada de força é olha aí a saída do controle remoto é só vender aqui tem as alavancas do controle remoto aí são quatro saídas olha aí a traseira desse trator farolzinho lá em cima né para o serviço noturno tem as setas aí as lanternas traseira os pneus tão excelente tão bom e vamos ver aqui se conseguimos ver quantas horas trabalhada 12.000 horas trabalhada está aqui não sei se sabemos está certo mas está ali pneus bons motor câmbio tudo excelente aí vou deixar o contato na descrição desse vídeo para vocês acompanhar e saber mais o trator que tem contrapeso as rosas as rodas traseira tem contrapeso na dianteira aqui olha aí ela ela daria pintura ok escapamento filtro de ar farol aqui também serviço nas laterais é na na frente que também o sarol tá tudo perfeito tem uma escada que um degrau né para subir o meu dia os pneus estão bom capota né toda certinha também e não vemos nenhuma amassado tudo beleza perfeito tratorzinho é 75 cavalo de potência é tá difícil a gente mostra ele aqui e mais vamos para o valor desse trator e tá aqui na cidade de umas Goiás né você tá procurando saber onde é em umas né interior do estado de Goiás e o preço desse trator desse trator que é de ano 2004 107 mil reais é um trator Massey Ferguson é no modelo Advance beleza então vamos para o próximo que aqui tem mais agora tem um 4x4 é um 4283 ele é 4x4 cabinado tem ar-condicionado é uma cabine podemos ver que é uma cabine que foi adaptada nele mas está toda perfeita né tá operacional ar-condicionado pneus também bons né a tração dele é que na lateral juntamente aqui também tem tem combustível na lateral para abastecimento e esse trator e esse trator é fazer aqui que o pneu que tá a médio né o pneu médio é mediano o ano dele é 2011 o trator 4283 2011 é com cabine adaptada e valor dele aqui na persona e tratores 138 mil reais 138 mil reais é o valor desse trator 4283 contrapeso é tem alguns defeitinho aqui mas tá operando perfeitamente essa máquina beleza beleza 138 mil reais 138 mil reais é o preço desse 4283 com cabine adaptada agora vamos para o próximo que tem mais tá um vento aqui né pessoal tá tentando muito beleza é sinal que a chuva tá chegando beleza beleza olha olha a frente dele contrapeso olha os pneus chega dá gosto de ver todo alinhadinho tudo certo tudo belezinha é um trator também de duas alavanca tem contrapeso na solda traseira beleza belezinha terceiro ponto tomada de força braços hidráulicos tudo ajeitado também ó só pegar e trabalhar você quer saber mais entre em contato que vai estar na descrição desse vídeo na descrição do vídeo o ano desse trator é 93 e o preço 91 mil reais 91 mil reais 91 mil reais beleza então vamos para o próximo ali que tem tem mais e vamos aqui para a sequência do massa e ferro seu agora é o 235 é 235 é 235 da massa e ferro é um trator é menorzinho é e 4 por 2 mas está em perfeito estado conservação é pintura original ainda e ele é do ano oitenta e 6 e o tratorzinho muito bom né tá precisando ele nessa potência aí o preço 235 ano 86 42 mil reais vamos para o próximo tem mais e aí pessoal ó o 235 são duas unidades aqui na persona tratores em umas já quero pedir você deixa seu like inscreva no canal é comente aí também deixe seu comentário é sobre os preços é sobre alguma outra informação é talvez estava até mesmo algum implemento aí vou deixar o contato na descrição do vídeo então 235 é o segundo trator aqui também é um trator aqui que está está bem reformadinho pintura nova pneus beleza também tem uma concha aqui conectado a ele mas não está fazendo parte né do preço desse trator olha aí está engatado no terceiro ponto nos braços hidráulico é a concha traseira concha hidráulica é o nome esse também também é ano 86 esse 235 é o preço dele 42 mil reais também beleza deixa seu joinha aí e inscreva no canal e aí e aí terminando na sequência do mas férrim então mais um 4283 esse agora sem cabine trator original pintura ok faróis, escapamento seta, pneus mecânica, tudo ok esse tem câmbio na lateral esse trator o ano dele 2010 2010 4283 tá vendo que é um trator de 85 cv de potência 85, 86 cv de potência olha aqui a traseira dele perfeitinho beleza, um trator que tá bonito pra valer e o preço dele preços do 2010 o ano e 138 mil reais é o preço desse 4283 2010 então você tá interessado entre em contato aí e está na descrição do vídeo beleza, olha que trator beleza bonitão vamos para o próximo agora sim, vamos trocar a marca Valtra Valtra BM100 olha aí que legal tratorzão bem alinhado robusto tratorzão 4x4 BM100 olha aí tudo o trator tá original faróis escapamento filtro retrovisores setas ali escada ali com 3 degraus bonitão esse trator uma olhada aqui BM100 o ano dele 2008 olha a traseira também tem saída para controle remoto tudo aqui funcionando nada quebrado tudo ajustado beleza tomada de força olha aí as lanternas traseiras beleza certinho tudo ok aqui chega dar gosto de ver ele agora vamos para o preço né preço do BM100 170 mil reais é o preço desse BM1 aí tranquilão agora vou mostrar aqui para vocês esse aqui não foi deixado o preço mas é o Valtra A950 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 tratouzão bonito com concha tem 3.500 horas trabalhada liga aí entra em contato e você e você vai saber mais sobre esse A950 beleza não foi deixado o preço para nós mas é um tratouzão que é muito procurado muito vendido um tratou muito bom muito bom beleza então vamos lá não poderia faltar Jondi 5403 tratouzinho de 65 cavalos de potência está com 3.800 e poucas horas trabalhada olha os pneus olha os pneus deixa eu até virar daqui para a gente contemplar como é que estão os pneus tração 4x4 é traçado tratou excelente né Jondizinho beleza vamos ver aqui está conectado aqui duas saídas e controle remoto está ligado aqui na tomada de força a bomba hidráulica para tocar esse misturador aqui misturador de ração e tratador também mistura ração e ele já joga no coxo o gado comer então é misturador e tratador já faz duas funções vamos lá para o preço do Jondi esse Jondi o ano dele é 2009 2009 o ano do Jondi 90 mil reais é o preço desse trator Jondi beleza e agora e esse misturador queria saber o preço dele então vamos para lá vamos falar o preço desse misturador mix 2 2000 misturador e tratador também é inoxidável né metal está conectado aqui é só pegar e trabalhar o preço desse misturador 50 mil reais aqui person e tratores em umas liga entre contato você vai saber mais se tem desconto como é que é a condição do pagamento como é que faz o negócio vamos lá para o próximo é agora vamos de Ford 6,610 não poderia deixar de falar do Ford né Fordão aí ó a toda prova o ano dele 87 ano 87 pneus aqui estão meia vida né um pão pelo outro meia vida tem lá contrapeso traseiro né a roda traseira dianteira aqui na parte frontal tem contrapeso também para quem conhece para quem já trabalhou no Fordão sabe da qualidade do bruto e o preço 72 mil reais é o preço desse Ford 6,610 quero já agradecer todos que assistiram o vídeo todo até agora deixa seu like inscreva no canal continua assistindo os vídeos você que está vendo aí implementos vai ter o vídeo somente de implementos né vídeo somente de implementos procure aí que vou deixar o vídeo de implementos tá bom então agradeço a todos aqui é Raime Pereira mostrando o trator aonde for muito obrigado valeu tchau